Salve galera, estou de volta com mais um episódio de Resident Evil 5 Vamos lá dar segmento lá, a parte que eu parei aqui moscando né E aqui tem um emblema, é difícil de pegar isso aqui A gente vai tentar pegar Eu tô com o Refleer Ultra Megapower foda Mais barra de rifle, quanto mais melhor Vamos ver se consigo já chegar ele daqui Mano, nem lembro como que eu pego esse emblema Não sei que ele tá aqui Vamos lá dar segmento vai Resolvi, nossa esse bagulho me deu uma tontura Pra onde eu devo ir, tem que subir não é Cadê o bagulho passando a parada Ah, não deu bagulho então vamos, ah ali ó Aqui ó Vamos lá Sheva Amiga, parceiro Cadê os caras que vão aparecer Porém, mal treta achar os caras aqui mô Ó, os caras vindo aqui Vai tirar nos caras, aqui ó Por que que é treta? Tem que segurar a mira mô Ó, tem que segurar daqui ó Ó, mal treta véi Ah, não é isso que consegue Não tem problema Mas dá um jeito em tudo isso Vamos dar um jeito em tudo isso Nossa, não posso morrer pra esses caras aí Ó, tem que retirar neles Parou o barulho aí O barulho aí Aqui Nossa senhora Calma Nossa, eu peguei um emblema Que cagada Nem sabia ainda que tava ali Calma aí colega Deixa eu atirar em você de novo Calma Calma aí Vai, essa máscara desse cara é horrível Caralho Vai Nossa, carregou na hora Ah, a gente passa a matar o nosso cara principal Vai matar o outro Vamos nessa Vamos nessa Ali ó Ali Vai chegar o outro pra parar Aí nós senta o dedo nele também É aqui Isso aqui Chegou pra parar as coisas Caralho Muito difícil Cadê o carinho que parou Nessa viagem Tá do lado de cima Ou do lado de baixo Cadê Vamos pegar Vamos pegar ele Vamos sentar o dedo nele Aí não é Vamos ver onde que ele tá Não, ele também não é De onde é então Aqui colega Amanhã que ele não é Chegou já Aí Peguei vocês do problema Vai vir uns caras aqui também Vou ter que sentar o dedo nele Não é nada Rapidão Esse rifle é bonito É Muito bonito Nas nossas costas Aliás Nas costas O Chris Aliás Acho que eu vou pegar esse rifle Rapidão Ou resolve tudo Para ver no cachote Ah Eu falo de melhor pra que ela se vira Agora eu pego o ritmo Morre colega Morre 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 também É Nossa Ele tinha morrido Esplodiu Vamos nessa Vamos nessa Ah Eu tô meio que ansioso Pra Pintar o S Que logo Aí ó Tô bem ansioso Pra isso Vamos nessa Nossa Me lembro dessa parte Vou sofrer Vou sofrer aqui um pouco Nossa É mesmo Vou sofrer aqui agora Um diamante aqui Vou dar um tirinho aqui pra pegar Item Item A gente tem que levar embora Bom, eu não vou sofrer porque eu vou dar fuga de novo Eu tô fogueiro Se nós queremos descobrir Nós vamos ter que baixar essa briga Eu tô fogueiro Eu vou procurar os controles Talvez ele não seja melhor Bom, Xeva Vamos ver como que a gente tá Porra nenhuma me divido, né Tá bom Pelo menos nenhum Acho que tô certo Acho que tá tudo ok, né Ah Vamos nessa Vamos entrar aqui Fechado Mais aqui por cima No elevador Vamos ver o que a gente tem aqui Nada também Ativou Hum Acho que aqui vai vir aqueles bichos Que eu não sei o nome Que eu esqueci o nome na verdade, né Vamos ver O que tem aqui? Nada Vamos ter aqui Aí um elevadorzinho lindo Eu vou, Xeva Você fica aqui Vai lá você Mano, eu não vou dar conta de você Que você lá Você vai morrer, mano Ela tá sem vida, tio Não, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui Aqui ó Deixa que eu vou Vamos tentar Vamos fazer merda não Geralmente essas partes aqui vai dar merda Eu vou ter que dar fuga Sai daí Eu vou ter que ser o... Vamos lá Vamos correr, fi Xótica e corre Se não toalha na nossa frente É granada Amigo Corre Se não Ai Corre Colega Amigo Seja amigo Parceiro Deixa eu ver que peça Demandinha aqui De fogo São vinho Ai caralho Olha o alvo de aço Já pego Deixa eu matar você Não morre não Ai caralho Tem gente Muita gente Ai caralho Morri Vocês vão ver Que eu vou morrer aqui Olha lá Ela também é burra Morri também Morri E eu morri primeiro que ela Bom O bom é que agora Dá pra mesmo Pelo menos equipar uma vida aqui Vamos ver O que a gente pode organizar aqui Isso aqui não vai resolver Bosta nenhuma Vamos equipar isso Vamos colocar mais um ali Vamos tirar isso aqui Não vai resolver nada Vai um pra Sheva E um pra mim Essa granada aqui pode resolver O que mais vai precisar É Deixa ela ir Que ai eu pego aquele bagulho lá E fecho Ai dá pra ir de boa Você vai ficar aí de novo Vamos equipar a Shotgun Deixa eu pegar a granada aqui De launcher aqui Melhor Porra Agora eu tô confuso Nas ideias Bom Não vou usar o rifle agora Vou deixar com ela Ela vai deixar a bala também Me dá O que eu posso pegar aqui com você Pra não moer Isso aqui Pra não moer Você demora demais Você vai me irritar Se for possível Eu mandei você ir mano Caralho É difícil entender isso Por favor Fica ai Ó Ambos nós dois tem uma vida Bom Agora O bagulho É usar a granada É usar a granada Equipar ela Acontece aqui Que a granada É usar a granada Ai já vai ser a granada Aqui Ele não morreu Esses bichos são mais resistentes Do que Tiranossauros na época de cria Ai vem aqui Não vai dar tempo Ai o que eu faço Ai caralho Vai rápido Eita porra Que susto Sai o língua Língudo Usa a vida Tia Vai calma ai Vai Usa o bagulho Calma ai Não vem Vai Caralho Toma ai Gente Toma ai Tem bapho a todo mundo Eu tenho que esperar Um ao outro Olha lá O bugou Vocês viram isso Se não tiver duas Eu não fudir Ai só tem mais uma Eu não paro de brincar Vamos com receio Vai rápido Vamos rápido 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 Cris Moleque Ai a língua Ai a língua Ai a língua Ai ele vem minha caca Alguém tá passando ali no meio A cheva não tá servindo de nada Vocês tão vendo Usa a vida Usa a vida Dá um corre 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 Dá uma corrida Ai Olha a munição De que que veio Ainda bem que eu voltei Como é que é esses amigos aqui Senão eles não vão me deixar em paz Olha só Calma aí Bom acho que acabou Eu vou pegar essa muniçãozinha de nada Cadê eu já peguei Tem gente que vindo aqui Ah tem um ali Tem um ali Calma aí Vamos ver como que a gente tá de item Hum Como é isso aqui Meu rifle depois eu pego Vamos aproveitar e vamos vazar ele Vamos embora Vai dar um sacoto por aqui hoje Vamos 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 Negocinho demorado de cacete Acho que já dá pra nós passar Bora Essa eu vou abrir ali Aqui Não vai embora Começando de coisa Vamos ativar Não Vou ativar isso aqui daqui a pouco Deixa eu abrir esses armários aqui Item Olha eu acho que a gente vai enfrentar o Wesker por agora Deixa eu descartar isso aqui Quase certeza disso Mais magno É gente Eu tenho quase certeza disso Olha só Tem lá um diamante ali Vocês viram Vou pegar Eu acho que o bicho vai pegar aí agora Deixa eu mais pegar Vamos nessa chama Vamos vazar Vamos vazar que o bicho vai pegar aí agora Eba Vamos lá Ah caralho Cai logo Dá bem que eu já tô com a bazuca Ainda bem que eu já tô com a bazuca A gente vai limpar o item Se der Coisa de capítulo Aí A gente arrumou nossos negócios Que a gente vai gastar bala É agora mesmo É agora mesmo Ai Na cara Não pegou Houve um fodão aí E aí Houve um Wester Estou tão lentamente para se acertar. Toda uma cena modelada. Calma ai Chris! Estou tão lentamente! Estou tão lentamente! Agora, vamos terminar isso de uma vez por todas. Eu acho que a resposta é boa. Dois por dois. 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 o que é que ele está vindo nossa amigo o que é que ele está vindo sim ai amigo espera ai corre corre com o amigo ai amigo o bicho está vindo com toda a fúria bom e já que a gente já derrubou o esker acho que vou tentar fazer o esquema que falei para vocês da bazuca aqui embaixo tem que ser aqui embaixo se der certo vamos ver se vai dar certo bom da ultima vez que aconteceu era aqui né eu não sei se agora ou depois vai tacar a bazuca no esker agiu aqui carai segura ela vai atrás dela vai amigos amei vamos ai agora bazuca o esker o esker está vindo você pode escutar o esker não tem que fazer alguma coisa aqui não tem que fazer alguma coisa aqui meio lindo sai dai xero e rapidamente depois que o esker aparecer ai você vai sai da frente fiz merda não deu certo galera não deu certo que eu fiz mas então comentando sobre isso a minha ramelada aqui agora ela ela o certo é o esker jogar segurar o bagulho na mão o certo né o o certo é vai caralho ah ela ramelou mano ela ramelou demais o certo é tipo o o esker segurar a bala na mão tá ligado e a gente vai ver e atirar nele vai cair um diamante vem aqui ó vem vem segura ela ai o 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